Então, vamos começar apresentando o nosso time. O nosso time é composto pelos representantes do PSI na Poli. O professor Seabra e o professor Emílio são os nossos representantes de graduação, coordenam a COC de eletrônica e sistemas, da opção eletrônica e sistemas. Então, vai ser muito importante que vocês, dentro do percurso que vocês eventualmente forem fazer no quarto e quinto ano, tenham esses nomes para poder conversar e poder pedir opiniões sobre o percurso durante o seu curso. Temos lá também o professor João Antônio Martino e Vitor Nascimento. Eles são os atuais responsáveis pela pós-graduação e também pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. O professor Martino está aqui presente. Então, é ele que coordena atualmente a pós-graduação. Professor Ronaldo Domingues Manzano e o professor Marcelo Zufo são os nossos representantes de pesquisa. Professora Roseli de Deus e professora Elisabeth Galeazzo estão na parte de Cultura e Extensão. Professor Fernando Fonseca e Márcio Lobo na parte de Relações Internacionais. Então, esse é o time responsável pelo nosso projeto acadêmico. Por que eu estou fazendo questão de colocar todos esses nomes? Bom, é a partir desse grupo de pessoas que nós montamos a nossa opção eletrônica e sistemas, que figura atualmente no nosso projeto acadêmico. Então, note que esse é um trabalho de muitas mãos, várias pessoas, no sentido de otimizar a opção eletrônica e sistemas. Vejam que a opção eletrônica e sistemas é mais ampla. Envolve parte de pós-graduação, envolve a parte de pesquisa que é realizada no departamento, envolve os laboratórios, envolve os projetos que estão em andamento. Então, daí a importância de colocar todo o time responsável pelo nosso projeto acadêmico. O corpo docente do PSI atualmente é formado por 34 professores, sendo 9 doutores, 16 livre-docentes, 6 titulares e 3 sêniores. Vamos começar colocando a sua grade horária. Nossa, logo de cara, grade horária? Não, mas é para mostrar onde estamos. Vocês estão aqui, no sexto semestre, fazendo as matérias, agora no segundo semestre do terceiro ano. Já tiveram aula de algumas disciplinas e agora vocês estão num momento importante, que é fazer a escolha da opção. E hoje eu vou falar especificamente sobre a opção eletrônica e sistemas. Então, vocês têm um conjunto de cinco opções na elétrica. Vocês vão poder optar por uma dessas ênfases. E hoje vamos estar centrados na parte de eletrônica e sistemas. Na parte de eletrônica e sistemas, eu vou procurar descrever para vocês um pouco da grade horária do quarto e quinto ano e mostrar contextos. Contextos dessa grade horária em relação aos trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados no departamento, em relação aos laboratórios que nós temos, em relação a questões da eletrônica moderna e fazer um apanhado da importância da opção eletrônica e sistemas. Então, a ideia é que nós, na opção eletrônica e sistemas, focamos na parte de eletrônica e sistemas computacionais. Na parte moderna da eletrônica, temos diversas tendências. E essas tendências são baseadas no mercado. Mercado de trabalho. Onde é que eu vou atuar? Então, na eletrônica moderna, o que a gente tem observado, como tendências, é que você acabe encadeando uma série de temáticas, linhas de formação, que vão acabar te ajudando na hora de projetar o seu sistema de hardware e software, aqui representado pela eletrônica e sistemas computacionais. Envolve sistemas eletrônicos inteligentes, sistemas eletrônicos embarcados, sistemas de comunicação, projeto e fabricação de circuitos integrados e processamento de sinais. Então, a tendência atual do mercado é você encadear todas essas temáticas na hora de você fazer o seu projeto de engenharia. Essas temáticas apontam no sentido daquilo que está presente no mercado em termos de aplicações. A começar por um exemplo muito simples. O seu celular. Então, eu vou começar perguntando para vocês quantos sensores tem um celular? O celular é um exemplo típico de sistema embarcado e que envolve a utilização de todas essas temáticas na hora de fazer o projeto desse sistema. Que é muito simples. Que é um exemplo corriqueiro do dia a dia. O seu celular. Quantos sensores tem um celular? Mais ou menos. Dá um chute. Nos mais incrementados tem 12 sensores. É sensor de... De quê? O que é que você monitora com o seu celular? Acelerômetro. O que mais? Temperatura. Giroscópio. Giroscópio. Então, aí você tem um exemplo de elementos, sensores, os mais diversos. Sensor de proximidade, GPS e assim por diante. Onde você precisa conectar o sensor a um determinado circuito que vai acabar condicionando o sinal desse circuito. Mas é só isso? É só pegar o circuito, conectar no sensor? Não. Você vai ter que fazer uma série de ações. Você vai ter que processar a informação. Essa informação que você tem lá no celular, ela pode ser processada em termos de baixo conteúdo de dados ou grande conteúdo de dados. Você vai ter que utilizar a interpretação do sinal do sensor para processar determinadas ações inteligentes para serem executadas. Por exemplo, eu quero monitorar quantos passos eu dou por unidade de tempo. É possível. Com o celular. Então, esse é um exemplo onde você pega o conjunto de dados, a informação, você processa de maneira inteligente. Esse é um exemplo típico de sistema embarcado porque envolve associação de hardware e software. E esse software pode ser um software pesado, pode ser um software mais leve. Depende do sensor. E também envolve sistema de comunicação. Qual é o sistema de comunicação importante que você tem lá no seu celular? A questão de transmissão de dados. A questão de rede. A questão de utilizar processo até mesmo ótico para fazer transmissão de dados entre componentes que estão próximos. E assim por diante. E veja que você, no hardware, você utiliza os chips. Os chips, os circuitos integrados para implementar esses circuitos. Esses circuitos que vão fazer essas diversas ações. E aqui, na parte de circuito integrado, você pode ter circuito integrado de aplicação específica, aquele que faz especificamente um processamento. Pode ter circuito integrado de aplicação geral. Aí você já deve ter falado dos microcontroladores, que é muito comum atualmente. E que vocês têm utilizado de maneira ampla. No nosso departamento, a gente também se dedica à fabricação de circuitos integrados de aplicação específica. Temos um centro de treinamento para projetos de circuito integrado específico, que permite que o projetista utilize determinadas regras de projeto para construir circuitos de aplicação específica e de dimensão muito reduzida no chip. Então, isso é um fato importante e que está sendo utilizado no nosso departamento. Então, é importante, então, agora, que vocês levem em consideração essa, vamos chamar aqui de seis temáticas. Essas que estão ao redor e também sistemas computacionais. Todas essas temáticas vão ser abordadas no quarto e quinto ano. E vamos começar falando como está organizada a nossa grade horária em termos dessas temáticas. Então, a gente organizou em disciplinas obrigatórias, dado que vai ser importante você utilizar cada uma dessas temáticas no seu projeto de engenharia. Esse projeto de engenharia pode ter uma complexidade a mais diversa possível. desde os sistemas mais simples aos sistemas mais complicados. E agora eu me proponho a falar em detalhe de cada uma dessas temáticas. Começando aqui com o primeiro semestre do quarto ano, onde aqui foram colocadas disciplinas básicas sobre cada uma das temáticas. E também o sexto período, onde nós temos aqui laboratório de sistemas eletrônicos, que é integrativo em relação a essas temáticas. E a flexibilidade de poder escolher disciplinas de acordo com o nível de aprofundamento que você deseje em cada uma dessas temáticas. Então, a gente organizou o curso a grade horária de forma a ter a possibilidade de vocês poderem escolher, poder interagir com a nossa graduação, representada pela COC, no sentido de, conversando com os professores, poder escolher temas dentro de um sexto de disciplinas. Aqui o quarto ano está organizado de tal forma poder escolher disciplinas. E o quinto ano é ainda mais flexível, no sentido de você aprofundar cada uma dessas temáticas. Então, aí vamos detalhar cada um desses pontos. Começando dizendo que você, aqui pelo verde, você tem sete disciplinas obrigatórias, 28 créditos, mais dois créditos trabalho. A disciplina de economia e administração, que são disciplinas obrigatórias nos cursos da Poli. Três disciplinas optativas, onde o aluno deve escolher, dentre cinco disciplinas, um total de cinco créditos. Note que ainda no quarto ano, o sexto de disciplinas ainda não é muito grande. Começamos com cinco, você escolhe três para fazer os aprofundamentos de cada uma das temáticas. Então, começando por embarcados, essa matéria de embarcados corresponde à matéria arquitetura de sistemas embarcados do sétimo semestre. E dentro da opção da cinco que você pode fazer aqui, temos pelo menos uma eletiva, que é o projeto de sistemas embarcados no oitavo semestre. O que você vai fazer nessa parte de sistemas embarcados? Então, a ideia dessa linha de formação, sistemas embarcados, é se aprofundar na parte de combinações de software e hardware, projetados para funções específicas. E vejam que é aquilo que eu disse no início. Você pode estar interessado em sistemas que operem em tempo real, com baixo consumo de energia, alta confiabilidade e conectividade. Quando eu digo isso, não é que você vai pegar um computador com alta capacidade para acessar o sinal daquele sensor. Na verdade, às vezes você tem que trabalhar com sistemas de software e hardware com complexidades variáveis. Por exemplo, numa aplicação de internet das coisas, como é que funciona o sensor que está ligado na internet? Localmente, você tem o sensor ligado a um circuito que liga na internet. E esse circuito que liga na internet não vai precisar de um software de alto nível. Esse é um exemplo. Mais tarde, aquele programa geral que gerencia todo o sistema tem que ser um programa mais elaborado dentro da rede da internet e das coisas. Então, esse é um aspecto. Então, para realizar funções específicas, geralmente com essa ideia de baixo consumo, confiabilidade e conectividade. essa linha formativa ela toma como base a ideia de tendências do mercado global, tanto brasileiro e as oportunidades de inovação na área. Então, isso é muito atual. E ela está baseada também em conceitos de sistemas embarcados ciberfísicos. Para sistemas ciberfísicos, temos interação com universidades renomadas. e utilizamos uma abordagem pedagógica que integra teoria e prática e sempre voltado, sempre orientado a projetos. Então, essa é a parte de sistemas embarcados, cuja pesquisa dentro do PSI é bastante intensa. Então, a gente tem diversas aplicações envolvendo esse tema. A próxima temática é sistemas inteligentes. Envolve a matéria obrigatória Fundamentos de Sistemas Eletrônicos Inteligentes, que é uma matéria obrigatória do sétimo período. Concepção e implementação de sistemas eletrônicos inteligentes, que é uma daquelas cinco que você escolhe aqui dentre as eletivas. O que você vai fazer nessas disciplinas? Então, qual é a ideia? Você vai utilizar elementos de inteligência de máquina e aprendizado automático. O que quer dizer isso? Aprendizado automático. Quer dizer, aquilo que o próprio nome diz, você vai ter um sistema capaz de aprender. E esse aprendizado é baseado em experiência. Então, aí você vai utilizar redes que fazem ser aprendizado automático, adaptabilidade, que são hoje partes integrantes de sistemas eletrônicos modernos. Alguns dos elementos dessa temática envolvem a possibilidade de reconhecimento e classificação de padrões. Como é que você reconhece uma forma? Você precisa de um processador inteligente para reconhecer formas. A ideia de aprendizado de máquinas, redes neurais, tratamento e reconhecimento de imagens, fusão de informações heterogêneas, técnicas de otimização. Então, a ideia é abordar de maneira integrada sistemas eletrônicos reais, envolvendo informações sonoras, visuais e aplicações em multiprocessamento. Em multissensoriamento. Então, a parte do sensor é muito importante aqui. Você utiliza, veja que você está utilizando do sensor e fazendo essa parte envolvendo o aprendizado automático e adaptabilidade. veja que aqui temos algumas fotos interessantes. Então, aqui envolve a parte já de disciplina envolvendo sistemas eletrônicos inteligentes. Exemplo de um carrinho. Num carrinho, ele é capaz de, numa pista, identificar o caminho através de uma tira. Ele também é capaz de desviar de obstáculos. Para isso, ele precisa reconhecer esses obstáculos. E isso é feito utilizando essas técnicas de processamento inteligente. Vejam também que, na parte de processamento inteligente, você vai depender de rotinas. E essas rotinas, de forma geral, aqui tem uma representação de um regressor neural, que vai precisar tomar uma decisão baseado em estimações. aqui eu vou dar um exemplo de um carrinho que foi feito no nosso laboratório de eletrônicos circuitos, onde ele vai seguir a linha dentro de uma pista. E aí, o que vocês acharam? É muito complexo esse carrinho na hora de fabricar? o que você precisa para fabricar um carrinho desse tipo? Que tipo de sensor você precisa para fabricar esse carrinho? Como é que você reconhece aquela linha preta? Isso é de um sensor capaz de saber o que é preto e o que é branco. E aí, ele precisa ter um tempo de resposta adequado para fazer esse reconhecimento. esse carrinho que eu acabei de mostrar aqui, no quarto ano ele vai ficando cada vez mais incrementado, porque é feito a parte de reconhecimento de imagens, isso é adaptado, ele começa a ser capaz de desviar de obstáculos, a partir de reconhecimento da imagem, utilizando também outros tipos de sensores, sensores de proximidade, visando inclusive programar o caminho baseado em obstáculos não previstos no meio do caminho. Então, tem uma disciplina prática que utiliza os conceitos num carrinho elaborado. Vamos agora falar de processamento de sinais. Na parte de processamento de sinais, a matéria obrigatória é o processamento estatístico de sinais do sétimo semestre, essa que está indicada, e a eletiva, que é naquele bloco de três onde você vai escolher dentre cinco, é a matéria de processamento de áudio e imagem. O que você faz nessa parte de processamento de informação? O que é importante nessa temática? nessa temática? Você vai basicamente estar preocupado em utilizar um conjunto de técnicas para fazer o tratamento da informação. E essa informação pode ser o que? Das mais variadas formas. Som, sinais de sensores e imagens. Então, nas disciplinas de processamento de sinais e imagens, a nossa ênfase ela vai trabalhar com aspectos básicos de processamento de sinais, a filtragem linear, a transformada de Fourier e também nos aspectos mais avançados, incluindo processamento multitaxa, tratamento estatístico de incerteza, estimação, classificação de pradões e tratamento de ruídos. Ainda, aplicações envolvendo codificação, reconhecimento de voz, cancelamento de eco, implementação de algoritmos em aritmética de precisão finita, dentre outros. Então, essas disciplinas elas envolvem tanto aspectos teóricos quanto práticos. A gente, no nosso curso, enfatiza bastante os aspectos práticos. A ideia de você implementar esses processamentos usando as técnicas aprendidas durante o curso. A outra temática importante a ser enfatizada é projeto de CIs micro e nanoeletrônica. Então, conforme eu disse para vocês no começo, a gente tem um centro de treinamento aqui no departamento para projetistas de circuito integrado. inclusive utilizando ferramentas softwares profissionais para fazer o projeto do circuito de aplicação específica e inclusive mandar fazer a difusão. Aqui a gente não tem condições de fazer difusão de circuitos muito complexos, mas existem grandes fábricas de difusão que fazem essa implementação para os nossos projetistas aqui no Brasil. Então, a matéria obrigatória envolve projetos de circuitos lógicos integrados e a matéria eletiva é o projeto de circuitos integrados digitais e analógicos. O que você vai fazer nessa temática? Então, basicamente, nessa temática, na linha de formação de projetos de circuitos integrados, você vai olhar tanto os aspectos da micro e nano eletrônica, as técnicas de projeto e concepção e fabricação, caracterização elétrica desses circuitos implementados, utilizando circuitos de dois tipos, os integrados digitais e analógicos. Uma mistura deles, mistura de circuitos digitais e circuitos analógicos. o que habilita a trabalhar em pesquisa, é uma primeira vertente, e outra em empresas da área de circuitos integrados do Brasil, a Citec, Unitec, Smart, HT Micron, FreeScale, Cadence, LS Tech, IBM, Intel, ST Micron e assim por diante. Aqui, um detalhe da foto do pessoal dentro da sala limpa, um circuito integrado que esse pessoal dentro da sala limpa do PSI fabricou, mas mais voltado para a parte de dispositivos. E aqui, a nossa sala de treinamento de projetos de circuitos integrados. Note que aqui, o aluno vai se envolver com ferramentas e softwares profissionais e isso vai permitir trabalhar de maneira integrada com diversos profissionais. Projeto de circuito integrado é algo que envolve trabalho em equipe, isso é muito importante, inclusive dentro da empresa. Tem uma cultura específica aqui nesse projeto CI Brasil, onde é um projeto que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. aqui um exemplo de um circuito integrado projetado nesse centro de treinamento. Veja que aqui você tem um circuito transponder para satélite. Por enquanto não vamos nos preocupar em tentar olhar a fundo a complexidade desse circuito, mas vamos olhar os blocos. Olhando para os blocos, observe que você tem uma parte analógica composta de blocos amplificadores, circuitos amplificadores programáveis, circuitos conversores digital analógico, tem aqui os DACs e os ADCs, polarizações, circuitos para fazer deteção de fase, tudo isso envolve a parte analógica e um pouco dessa parte analógica vocês já estão aprendendo agora no curso de eletrônica. O curso de eletrônica é fundamental para aprender essa parte analógica, a parte mais básica. E também tem a parte digital. Na parte digital, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do processador ARM M0. Então, no entorno do processador você tem a parte de memória, tem a parte de decodificador, de controle, tem a parte de modulação de fase e por aí vai. Alguns blocos só para destacar e aí você tem um circuito exemplo de um transponder para satélites. Vamos agora falar da parte de comunicações onde nós temos a matéria obrigatória que é sistemas ópticos e de micro-ondas e a matéria eletiva que é antenas micro-ondas óptica moderna do oitavo semestre dentro desse bloquinho aqui onde você vai escolher três dentre cinco. O que você vai fazer nessa temática? Nessa temática muito atual você vai ver a parte básica envolvendo os sistemas ópticos e de micro-ondas que é muito importante na formação do engenheiro eletrônico são empregados esses sistemas ópticos e micro-ondas em diversas áreas e que tem ampliado nos últimos anos incluindo a parte de sensoriamento remoto e etiqueta eletrônica. Quem já não viu a parte de etiqueta que aparece nos produtos que você compra no dia a dia e isso tem um nível de sofisticação muito grande quando se trata da parte de controle de estoque. Então nessa linha de formação vão ser abordados conceitos na parte de sistemas ópticos e de micro-ondas envolvendo modelos de propagação ondas eletromagnéticas no ar e meio guiado linhas de transmissão planares e fibras ópticas estudo de antenas aqui vocês vão ver como é que faz uma antena integrada arquitetura de sistemas de micro-ondas e de fibras ópticas a parte de transmissão em fibras ópticas como é que se faz o amplificador óptico por aí vai parâmetros característicos de sistemas de comunicação de alta frequência equacionamento e análise e projeto desses sistemas integrando parte de teoria com experimentos então a gente dá um foco muito grande em integrar a parte de teoria com os experimentos práticos e temos aí a optativa livre a optativa livre só destacando você pode fazer qualquer disciplina da USP que você julgue interessante para ajudar no conhecimento dessas temáticas pode ser pode ser uma disciplina da USP pode ser uma disciplina dos departamentos da Poli de outro departamento que ajude a você integrar esse conjunto de conhecimentos mas tem uma sugestão para essa optativa livre é um laboratório de circuitos eletrônicos que a gente tem no quarto ano e que é muito interessante interessante no sentido que você coloca a mão na massa na hora de fazer projeto de placas de circuito impresso como faz qual é a tecnologia como é que se faz o processo de soldagem isso é importante é importante porque você acaba fazendo engenharia mas acaba não tendo um conhecimento muito aprofundado nessa nessa parte e recentemente a gente comprou um equipamento automático que vai ser instalado num dos nossos laboratórios para fazer placa de circuito impresso num sentido um pouquinho mais interessante e profissional vocês vão ter uma ideia de como se faz isso então essa é uma matéria interessante como optativa para completar esses conhecimentos vamos agora falar um pouco do quinto ano vejam que o quinto ano ele é muito mais flexível no sentido de você poder escolher todas as disciplinas dentro de um sexto então temos um elenco de disciplinas onde você vai poder fazer o aprofundamento daquelas linhas temáticas naquilo que você julgar importante para o seu aperfeiçoamento profissional então a ideia é você escolher dentro de um sexto temos aqui projeto de formatura um e projeto de formatura dois e o estágio supervisionado no projeto de formatura feito em dois semestres então você tem dois créditos em cada disciplina crédito aula e dois créditos trabalho atualmente a gente orientou esses trabalhos de projeto de formatura de tal forma que os alunos pudessem interagir com os professores e notem o detalhe em empresas no sentido de pegar temas de engenharia significativos para a área de eletrônica e sistemas essa é a ideia então atualmente a gente está fazendo projeto de formatura baseado em temas discutidos com grandes empresas com as quais a gente tem bastante contato então o PSI tem contato com mais de 15 empresas e aqui especificamente vou citar que alguns desses projetos de formatura estão sendo desenvolvidos em temas discutidos com a Samsung discutidos com empresa de grande porte na área de energia que precisa da parte de eletrônica e sistemas e por exemplo empresa que depende por exemplo de monitoramento de caminhões na estrada então é uma aplicação tem lá uma empresa que está interessada em monitorar o fluxo de caminhões na estrada então um projeto de formatura bastante interessante na parte de estágio supervisionado temos lá um crédito e seis créditos de trabalho onde você vai a gente foca para que você faça essa parte de estágio supervisionado no quinto ano por um motivo simples é onde você tem menos créditos e maior flexibilidade na escolha das disciplinas então a ideia conforme eu vou mostrar logo mais é que você vai poder ter dias livres para fazer o estágio supervisionado então a ideia é que você vai ter a possibilidade de escolha de seis disciplinas optativas eletivas dando continuidade às linhas de formação do quarto ano e aí cada linha de formação oferece no mínimo uma disciplina por semestre então isso é um detalhe importante cada uma daquelas seis linhas de formação você vai ter pelo menos a possibilidade de escolher uma delas nesse bloco vermelho aqui o primeiro de três aqui no nono semestre e o segundo de três aqui no décimo semestre do quinto ano então dentre as eletivas e livres do quinto ano você pode cursar também disciplinas avulsas de pós-graduação então a nossa grade atualmente é flexível no sentido de você poder conversar com os professores pedir orientação para os professores em cada uma das temáticas e poder escolher disciplinas de pós-graduação que vão ajudar no desenvolvimento das diversas linhas de formação e isso claro depende de uma análise da COC de eletronic sistemas você propõe a grade a nossa COC analisa inclusive dá sugestões para que você otimize essa grade e possa inclusive ter dias livres para fazer a parte de estágio então aqui um elenco bastante grande o nosso sexto de disciplinas do quinto ano onde você vai poder fazer pelo menos uma de cada linha de formação em cada semestre então a gente tem possibilidade de já interagir de maneira bastante forte com a parte dos nossos laboratórios que tem equipamentos avançados em cada uma das linhas de formação então resumindo o aluno da ênfase de eletrônica e sistema que quiser se aprofundar nas linhas de formação ele indicará ao final do quarto ano quais disciplinas deseja fazer no semestre seguinte e aí o detalhe a ênfase analisa quais disciplinas tem maior interesse e procura aglutiná-las no sentido de tentar liberar pelo menos dois dias inteiros por semana e aí você pode aproveitar esses dias para fazer estágio isso é esse é um diferencial importante nesse aspecto de flexibilidade da ênfase adicionalmente o aluno da da ênfase eletrônica e sistemas ele também pode cursar disciplinas avulsas de pós-graduação como optativa livre e vejam só o detalhe além de valer como créditos para a graduação elas também contarão como créditos no programa de pós-graduação então você pode aproveitar fazer disciplinas de pós-graduação no primeiro ano e aí você continua mais um ano para obter o mestrado em engenharia elétrica então essa é uma flexibilidade dentro do currículo dentro da grade o aluno da ênfase eletrônica e sistema vai poder além disso além da possibilidade de poder cursar disciplinas avulsas existe um bloco chamado pré-mestrado que o aluno vai poder cursar como um bloco único dentro de uma determinada temática nós temos o nosso bloco vermelho avançado na área de eletrônica e sistemas mas existe uma série de outros blocos que vocês podem avaliar como continuação do seu quarto ano então aí a ideia é que você na escolha desse bloco supervisionado por um tutor que potencialmente poderá ser o seu orientador na pós-graduação então veja aqui o detalhe além de valer os créditos para a graduação essas disciplinas também contarão como créditos dentro do programa de pós-graduação em engenharia elétrica então aqui vocês têm uma situação bastante flexível que é poder fazer o pré-mestrado dentro da área de formação e ainda poder adiantar o programa de pós-graduação além disso os professores da opção eletrônica e sistemas eles participam de módulos vermelhos não ligados diretamente a sua ênfase participamos também de outras ênfases então como exemplo a gente pode citar o módulo de engenharia automotiva e o módulo de engenharia biomédica então notem que o quinto ano é quase como se você estivesse fazendo uma continuação na forma de uma outra ênfase entre aspas você pode aprofundar mas pode também tem a possibilidade de fazer outros módulos vermelhos inclusive outros módulos dos quais participamos quanto a iniciação científica e o estágio em eletrônica e sistemas então a ênfase em eletrônica e sistemas ela recomenda que a iniciação científica seja feita no terceiro e quarto ano é mais adequado você que está começando a se aprofundar em outra em outra ação além das disciplinas é conveniente se você tiver interessado em iniciação científica que seja no terceiro ou no quarto ano e o estágio que é algo que costuma levar mais tempo as empresas pedem bastante tempo para que o aluno trabalhe às vezes a gente precisa tomar cuidado porque é importante que seja num projeto de engenharia e que a realização disso se faça no quarto ou quinto ano então como cada aluno vai ter um percurso formativo sugere-se que o aluno planeje a realização do estágio seis meses antes e consulte com uma proposta concreta o coordenador da COC de eletrônica e sistemas o professor Seabra atualmente coordena a nossa COC o professor Emílio aqui presente ele é o vice coordenador da COC e vocês podem conversar com ele para mais detalhes em relação a esse ponto e também em relação ao coordenador de estágio da ênfase para ouvir a opinião e sugestão deles e aí é fortemente recomendado que os alunos de terceiro ano que ainda não optaram e desejem fazer IC que eles conversem o máximo possível com os professores das disciplinas ok vocês agora estão no terceiro ano é bom conversar bastante com os professores das disciplinas que vocês estão cursando no momento também é possível intercâmbio então a ênfase eletrônico de sistemas ela está organizada também de uma maneira flexível na parte de intercâmbio então a ideia é que vai disponibilizar disciplinas importantes já o projeto de formatura estágio e outras nos dois semestres e aí para não estender a formação dos alunos e aí uma recomendação importante para o pessoal que está interessado em intercâmbio mas que pode ser detalhada depois conversando com o professor Fernando Fonseca que a ideia é que o pessoal que volta para terminar o curso ele vai poder voltar no décimo semestre fazendo um subconjunto de disciplinas oferecidas no oitavo semestre e aí baseado nesse conjunto possível durante seis meses é possível que se termine o curso dentro do prazo então o modelo do PSI ele permite que o aluno ao retornar faça seis meses na pole para completar o curso é possível mas vocês precisam conversar bastante com os professores e ver quais os mecanismos para que isso se viabilize então a partir do quarto ano é importante destacar temos 45 vagas para eletrônico e sistemas gostaria de enfatizar que essa ênfase ela mistura hardware software e inovação então para o pessoal que está interessado em um na parte de poder aprofundar tanto a parte de hardware como a parte de software ela é uma disciplina que ela é uma ênfase que se aplica inclusive para a parte de inovação então na eletrônica moderna muito da inovação está ligado a essa conexão de hardware e software desde o mais alto nível até o mais baixo nível quando eu digo mais baixo nível é utilizar um software muito elementar para fazer o controle do seu hardware e acabar fazendo por exemplo um hardware e um software configurando um determinado firmware para algum tipo de equipamento bom um outro evento importante é o PC portas abertas ele aconteceu recentemente agora no primeiro semestre e vários de vocês tiveram a oportunidade de começar a conhecer os nossos laboratórios e os nossos trabalhos de desenvolvimento de pesquisa e de inovação quantos aqui participaram do evento PC e portas abertas um bom número e aí o professor Martino que ficou encarregado aqui presente que ficou encarregado de organizar o evento e aí foi interessante porque vocês já tem conhecimento do que é feito no PSI e boa parte da nossa infraestrutura de desenvolvimento pesquisa e inovação também temos os cursos de difusão em geral nas férias esse também é um item importante que vai ajudar vocês a conhecer bem o que é feito na ênfase então esses cursos de difusão recentemente aconteceu um curso de difusão de projetos de circuitos integrados agora em julho e um curso de difusão de fabricação de dispositivos então aproveitem essas possibilidades são cursos de divulgação no sentido de permitir vocês conhecerem com maior profundidade essa parte de hardware e software que pode ser integrado de uma maneira muito interessante aqui temos que esse evento PSI Portas Abertas e cursos de difusão dentro dos nossos laboratórios enfatizando a oficina de introdução de projetos de circuitos integrados que aconteceu recentemente a oficina de fabricação de dispositivos o de dispositivos também aqui envolve uma e-micro oficina de fabricação de células solares que está para acontecer aproveitem essas oportunidades aproveitem as oportunidades desses eventos PSI Portas Abertas e cursos de difusão então a ideia é faça um bom planejamento vejam que a escolha de opção não é uma escolha simples vocês precisam conversar conhecer tudo que nós temos dentro aqui do nosso departamento e isso não é uma coisa simples porque vocês pelo próprio evento PSI Portas Abertas vocês conheceram uma série de laboratórios uma série de pesquisas uma série de desenvolvimentos atualmente em andamento e aí vocês precisam fazer um planejamento no sentido de poder fazer uma escolha que vá dentro dos seus anseios do seu sonho o que você gosta o que você quer fazer em geral num primeiro momento é isso que acaba motivando de maneira marcante vamos agora ver uma 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 palavra do aluno formado começar por pelo Ellison Mattioli que é professor atualmente ele fez a nossa opção e atualmente é professor da EPFL na Suíça a Ecole Polytechnique Federal de Lausanne então a ideia é que ele optou pelo diploma duplo conseguiu fazer PHD na Universidade da Califórnia pós-doutorado no MIT e ele afirma que a sua trajetória foi bastante o que pesou bastante na sua trajetória foi diversas disciplinas que ele teve na nossa opção na nossa ênfase incluindo física de dispositivos semicondutores dispositivos semicondutores de potência circuitos elétricos práticas de eletricidade eletrônica e eletrônica que vocês estão fazendo agora e aí o mais importante que os conhecimentos técnicos de cada uma dessas matérias é a base e a visão isso é o depoimento do Elison Mattioli e aí no meu caso específico essa visão e base me permitiram escolher matéria científica nas etapas futuras da minha formação na Ecole Polytechnique na Universidade de Califórnia e em MIT que de forma complementar me deram a base suficiente para pesquisa científica esse aluno aqui ele foi para a parte de pesquisa científica então vamos ver um depoimento dele no jornal da cultura cientista brasileiro recebe prêmio na Europa para desenvolver um projeto que evita desperdício de energia elétrica o brasileiro Elison Mattioli vai poder usar o equivalente a 7 milhões e meio de reais na pesquisa o prêmio foi concedido pelo conselho europeu de pesquisas jovens cientistas desenvolvem projetos que dificilmente seriam levados adiante sem a ajuda são experimentos que se bem sucedidos podem trazer benefícios globais Mattioli que trabalhou com o prêmio Nobel de Física Shuji Nakamura e agora é professor na Universidade de Lausanne na Suíça explicou a TV Cultura via Skype que parte da energia se perde quando é convertida e consumida por equipamentos elétricos no mundo todo é a mesma coisa que você construir 20 Itaipus só para ficar perdendo energia a 100% da produção dela ser jogada fora é isso que a gente tem no ano o projeto dele busca reduzir de 20 para 10% o desperdício mundial de eletricidade Mattioli quer substituir os condutores de energia feitos de silício por um material mais eficiente associado a nanotecnologia dispositivos eletrônicos com as dimensões de átomos ou moléculas o brasileiro está montando a equipe para desenvolver o projeto ele tem 5 anos para usar os recursos o prêmio foi concedido a 291 cientistas de 38 nacionalidades Mattioli é o primeiro brasileiro a ser contemplado um exemplo de uma evolução um perfil que foi no lado mais vamos dizer assim desenvolvimento também mas também voltado para pesquisa eminentemente para pesquisa onde é utilizado novos materiais para resolução de problemas de condutores materiais com melhor performance na condução da corrente elétrica vamos agora falar rapidamente sobre o que fazem os professores no PSI aqui um exemplo nosso professor sênior Williamos que atua em projetos de circuitos integrados digitais e de IRF então ele está projetando chips para o Alice o Large Ion Collider Experiment um dos grandes experimentos de aceleração de partículas LHC instalado no laboratório europeu CERN na Suíça então o chip que ele desenvolveu deu o nome de Sampa ele deteta basicamente os íons no anel veja aqui dá uma olhada no tamanho da pessoa em relação ao anel lá do CERN bem pequenininho aqui do lado e aí a ideia foi que é um projeto de grande monta junto com a FAPESP que é um órgão de fomento e que permite desenvolver chips avançados para esse colisor para detetar os íons nesse colisor no projeto Alice aqui um outro exemplo o professor Martino aqui presente é o responsável pelo primeiro transistor 3D FinFET da América Latina então nós fabricamos efetivamente aqui o transistor 3D agora a tendência é que os transistores fiquem 3D 3 dimensões para ter melhor desempenho e aí a gente conseguiu fazer o professor Martino liderando a equipe dele conseguiu fazer o transistor 3D e que recebeu bastante notoriedade aqui na agência FAPESP em relação a todos os professores todos eles tem linhas de atuação de desenvolvimento bem específicas que não vamos perder tempo descrevendo uma por uma mas vamos indicar onde vocês acham todas essas informações temos lá o nosso site www.psipoli.us.br todos os nossos professores são cadastrados no CNPq então o CNPq é um órgão de fomento que avalia os professores e vocês podem ver o perfil de cada um deles aqui na plataforma Lattes vários desses professores tem atuação destacada na área de pesquisa inclusive são reconhecidos como pesquisadores no CNPq com verba específica para desenvolver os seus projetos então aqui o site do PSI é interessante que vocês visitem o site olhem lá o departamento graduação pós-graduação as informações que lá estão com os principais eventos ocorrendo no departamento então aqui é uma boa referência inclusive para ver os cursos de fusão olhar os cursos que estão ocorrendo os eventos o evento PSI portas abertas depoimento de alunos e informações específicas sobre as diversas áreas onde atuar bom conforme eu disse o PSI tem interação com muitas empresas aqui alguns exemplos delas na área técnica Embraer Vdescon Xmobits Dibolt Control ID Totos Chicago Pneumatic IBM Microsoft ICBR Freescale dentre várias outras que temos contato e também na parte de consultoria e também na parte de planejamento e investimento volto a destacar que várias dessas empresas a gente está já contatando para os projetos se for matura inclusive para ajudar o aluno no processo de escolha da sua carreira profissional e também até mesmo orientar no sentido de fazer futuros estágios também para orientar vocês nessa sua escolha em relação a ênfase em breve teremos uma palestra vocês já devem estar sabendo da palestra do professor Korkleis do IMEC da Bélgica vai ser no dia 16 de agosto dois anos atrás ele veio aqui fazer essa palestra ele é um pesquisador renomado da Europa o IMEC da Bélgica é um dos maiores centros de circuitos integrados da Europa desenvolve diversos projetos na parte de circuitos integrados na parte de dispositivos e aí vocês vão ter oportunidade com um pesquisador renomado lá no dia 16 de agosto que caiu acho que numa sexta-feira aqui mesmo nessa sala no horário de aula de eletrônica então acho que vai muito bem então aí não apenas ligado à eletrônica mas ligado a ele vai falar sobre status atual tendências na área de eletrônica e sistemas e isso vai ajudar bastante no processo de escolha então está diretamente ligado à nossa ênfase de eletrônica e sistemas onde atuar criando a sua própria empresa é uma possibilidade então aqui temos exemplos de empresas criadas por nossos alunos e hoje em particular eu convidei quer dizer na verdade na verdade o professor Leopoldo me ajudou a convidar o seu orientado o Arthur Aikawa que vai conversar com vocês sobre o seu perfil e sobre a empresa que ele criou ele criou uma startup já ouviu falar de startup então a ideia é que ele tem começou a desenvolver uma empresa atuando em ambientes inteligentes essa empresa atuando em ambientes inteligentes envolve tendências modernas do mercado e aí o Arthur ele vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão envolvendo a parte de startup então ele o Arthur é cofundador da da Omni eletrônica da Omni eletrônica então será que eletrônica sistemas é um caminho interessante qual é a minha estratégia qual é o meu sonho isso faz eu pender mais para esse lado ou mais para aquele como é que fica se você está interessado em criar novas demandas está interessado em inovação está interessado em reduzir custos e ter um posicionamento diferenciado você precisa nota que eu não estou trazendo a sardinha para o nosso lado mas vai ser uma uma opção interessante e agora vamos convidar o aluno formado o Arthur Aikawa que é um dos fundadores da Omni eletrônica para fazer uma rápida fazer uma apresentação cerca de uns 15 minutos para fazer essa parte muito obrigado boa tarde como o professor Sebastião já introduziu meu nome é Arthur Aikawa eu sou ex-aluno aqui do curso de sistemas eletrônicos da elétrica da Poli eu vim aqui contar um pouco compartilhar a minha trajetória eu nem vejo assim tão diferenciado a única coisa que eu vejo que diferencia vocês de mim na verdade são alguns anos porque acho que já fazem sete ou oito anos eu também estava sentado aí escolhendo qual seria a minha ênfase e na época eu lembro que para mim nem foi tão difícil eu claro que dei uma olhada quais eram as opções mas a minha intuição me guiou para sistemas eletrônicos porque era um momento que ainda estavam surgindo os primeiros smartphones lá em 2011 e para mim parecia que eletrônica ia dominar muitas áreas do vamos dizer assim do dia a dia das pessoas e se ia dominar muitas áreas eu tinha que entender aquilo ali então para mim foi um pouco intuitivo eu tenho que entender de eletrônica vou fazer o PSI e vamos ver o que dá e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco o que aconteceu depois desses sete anos pelo que eu vi a grade mudou um pouco na minha época era diferente mas de certa forma a essência do curso ainda está muito enraizada nessa questão de muita base de hardware muita base de software mais para o lado de firmware e sistemas embarcados que hoje é o que a gente trabalha bastante na home eletrônica eu estive aqui em 2009 até 2011 depois eu acabei participando do programa do Plus Diploma fui passar um tempo na Alemanha lá a gente tem até a opção de às vezes migrar e fazer cursos um pouco mais de diferenças mas de novo acabei seguindo a intuição e fui para um curso mais aprofundado ainda em eletrônica lá trabalhando com a parte de fabricação que é o que eu perderia no currículo aqui do quarto ano então seguindo aí a cronologia eu fiquei um tempo lá trabalhei em algumas empresas fiz o meu estágio lá e voltei para o Brasil já no último ano e foi uma época em 2014 2015 que já vinha também aquela perspectiva de empreender hoje pelo que eu vejo das iniciativas aqui da Poli das espaços e interações que existem com as empresas eu acho que isso é ainda mais forte mas naquela época também já existia vamos dizer assim algo muito atrativo em você fundar a sua empresa e pelas experiências que eu tive na Poli e no meu programa de duplo diploma eu estava bem interessado em fazer algo um pouco diferente do que já estava acontecendo no mercado a gente queria trabalhar com coisas mas vamos dizer assim que na nossa cabeça era sofisticado mas a gente teve que soar muito para conseguir chegar onde a gente chegou mas o mais curioso foi depois de sete anos somando todo o tempo que eu fiquei na Poli na Alemanha e quando a gente finalmente conseguiu o recurso para começar a nossa empresa essa empresa não é só minha eu sou um terço da empresa os meus outros dois sócios também são egressos aqui da Poli um deles é da mesma turma que eu do PSI e o outro ele é um peruano que acabou fazendo mestrado aqui e estava fazendo doutorado justamente quando nós nos encontramos na pós-graduação então a época aqui em 2016 já tinha passado vamos dizer aquele a revolução dos smartphones 2016 smartphone já não era mais uma novidade mas o tema estava chegando muito forte no Brasil que era tal da internet das coisas eu já tinha vivido bastante disso na Alemanha porque isso começou lá por volta de 2011 12 foi quando eu cheguei e a gente percebeu que a gente tinha as coisas meio que prontas para a gente começar a trabalhar nós tínhamos três pessoas bem capacitadas que se somavam bastante para desenvolvimento de sistemas embarcados então eu tinha bastante experiência com hardware meu sócio Matheus e o John muito a conhecimento de redes de censureamento e firmware e a gente começou a trabalhar soluções de censureamento de ambientes antes de eu passar aqui por alguns projetos que a gente já realizou foi vamos dizer assim um desafio aí já nesses últimos três anos que no início parece que é só montar uma coisinha aqui funcionou mas nesses três anos eu tive que praticamente revisar todas as minhas anotações da Poli e lá atrás nas aulas de eletrônica do professor Martino e entender no TBJ e como era o MOSFET fazer lá o acionamento dos meus sensores e eu tive uma eletiva com o professor Emiliano também de redes neurais foi muito interessante porque eu lembro que naquela época ele até deu umas orientações que a parte mais difícil seria conseguir os dados e depois modelamento da rede outra história e a gente passou os últimos três anos praticamente fazendo isso montando a nossa infraestrutura de coleta de dados e eu posso mostrar para vocês alguns projetinhos aqui AmyHub é o nome da plataforma que hoje suporta as nossas soluções a Omni Eletrônica ela é uma empresa que desenvolve soluções de censureamento de ambientes o nome Omni Eletrônica ele é bem sugestivo ele envolve eletrônica em todas as partes mas como eu disse focado no censureamento em ambientes a gente acredita que com coleta de informações a respeito de edifícios e deles sendo os mais diversos desde escritórios corporativos hospitais escolas essas informações elas são essenciais para que a gente potencialize a forma como nós interagimos com o mundo dentro dessa plataforma então é claro que eu vou passar aqui rapidamente porque eu estou mais interessado só em mostrar alguns exemplos de aplicações que a gente construiu é uma plataforma que concentra muita informação e ela tenta viabilizar conceitos vamos dizer assim mais palpáveis de edifícios inteligentes de inteligência de ambiente e sendo os dados a matéria prima para que você consiga viabilizar isso essa é a grande dificuldade não adianta você querer pensar em edifícios inteligentes em ambientes capazes de compreender o contexto das atividades que ali se realizam se você não tiver o primeiro passo que é uma coleta de dados consistente estruturada de parâmetros diversos para que você possa aí sim trabalhar estratégias de aprendizado estatístico e atuação inteligente esse foi um primeiro case lá em 2017 o primeiro protótipo que a gente montou de censureamento de qualidade do ar esse projeto foi realizado junto com o hospital Albert Einstein e ele mostra um primeiro exemplo de o que que eu quero dizer com um potencial melhorar potencializar a interação das pessoas dos ambientes todos os hospitais eles têm uma tal de uma comissão de controle de infecções hospitalares isso é algo bem crítico cada 15 cada 100 pessoas que entram no hospital 15 saem mais doentes do que entraram porque é um ambiente extremamente difícil de você conter a salubridade e a dificuldade dessa 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 comissão é que eles trabalham de uma forma extremamente reativa eles veem o quadro de pacientes se degradando e eles tentam adivinhar o que aconteceu ali para atrapalhar seja uma infecção às vezes até interdição de uma ala por causa de uma bactéria que está no ar o que a gente fez foi através de um sistema bem compacto e que dependia apenas de um ponto de energia porque a gente acabou construindo toda a infraestrutura de comunicação monitorar diversos parâmetros então concentração de particulado concentração de compostos orgânicos voláteis temperatura umidade iluminação nível de ruído presença ou não de pessoas e através do mapeamento síncrono e com alta capilaridade nas alas do hospital a gente consegue identificar e dar uma ferramenta para essa comissão para que ela acompanhe quais são as áreas que existe um potencial risco de ocorrer um caso de infecção hospitalar para que eles de forma proativa possam ir lá e fazer um laudo a respeito da qualidade do ar eventualmente movimentar pacientes para áreas com menos risco e efetivamente entregar algo que seja inteligência é claro que esse conceito é muito amplo a gente sempre evita usá-lo mas acho que aqui eu estou um pouco mais seguro no risco das pessoas acharem que é um prédio conversando alguma coisa assim mas essa inteligência ela está justamente no processo e o processo consiste em a partir de uma série de parâmetros e de uma série histórica você poder consolidar esses dados e entender onde há um aumento de risco aqui por exemplo um dos parâmetros que era particulado permitia para que toda vez que houvesse uma saída do parâmetro histórico aceitável para que eles pudessem fazer laudos e perícias que identificassem quais bactérias quais patógenos estavam presentes no ar naquele momento e se houver um caso de infecção eles já podem se antecipar e tratar esses pacientes com a mais provável causa de degradação desse quadro é claro que aqui parece que a gente trabalha com coisas muito diferentes e realmente as aplicações elas são das mais diversas mas a gente dentro da empresa para a gente tudo a mesma coisa tudo que a gente faz é coletar dados a respeito do ambiente concentrar eles numa plataforma e entregar para o cliente final esses dados de certa forma já mastigados para que ele possa extrair a informação que interessa para a operação dele no varejo é a mesma coisa a questão no varejo aqui a gente usa censureamento de imagem infravermelho no teto para mapear a posição das pessoas porque isso tem uma assimetria muito grande entre o varejo físico e o varejo online hoje e as empresas tem uma dificuldade em gerenciar um varejo online onde eles tem acesso a tudo que você faz o que você coloca no carrinho os produtos que você viu com que recorrência você vai o que você coloca no carrinho e você não compra o que você compra por outro lado ele tem um outro canal de venda que é o varejo físico onde ele tem faturamento do mês e o ticket médio e essa simetria impossibilita que ele tenha uma gestão eficiente da interação que ele tem com os clientes dele então o que a gente fez para auxiliar eles e aí de novo naquela filosofia potencializando a interação que existe entre a pessoa e aquele ambiente é através de dados mapear exatamente qual que é a posição o caminho da pessoa na loja quais produtos e áreas chamam mais atenção se aquelas áreas chamam mais atenção quando aquele produto está lá ou se é independente do produto que está ali exposto quantas pessoas entram na loja quantas pessoas entram no provador qual que é o tempo de espera no provador correlacionado com a probabilidade ou não dela converter aquela venda então com essa série de métricas e estudos vamos dizer históricos a gente consegue identificar algo que no início era intuitivo existe uma correlação muito grande entre o faturamento normalizado e a popularidade de um certo produto mas por outro lado eu acho que está faltando uma curva aqui existem momentos e períodos da semana em que você vê um descolamento dessa correlação e é justamente nesse descolamento que eles têm uma oportunidade de ação seja com intensificação de demonstração daquele produto mudança de preço promoção enfim mais uma vez ele tendo ali informações em tempo real e já processadas com relação a base histórica para que ele possa potencializar a operação dele ali do varejo isso segue até para operações de logística que uma visualização de dados de temperatura e umidade no centro de fármacos onde eles tem um problema sério em controlar a temperatura porque se eles saem do range autorizado praticamente ele invalida aquele produto aquele remédio então eles tem que acompanhar isso e mais do que acompanhar eles tem que ter uma precisão cirúrgica e entender onde está havendo um desvio que pode ocorrer pode desencadear vamos dizer assim o descarte de um lote e aí a gente trabalha tanto na parte de processamento dos dados em tempo real com base nos dados históricos mas também as visualizações de uma forma que permita ele atuar na área mais correta aí vinha também um estudo a respeito de estratégias de controle do sistema de condicionamento do ar para que ele conseguisse também economizar energia mas só de forma superficial para vocês terem uma ideia de como isso pode ser aplicado isso aqui acho que também não é muito interessante essa é uma solução que a gente vem crescendo bastante hoje eu sei muitos o ambiente de trabalho ele está mudando muito e por conta do custo do metro quadrado corporativo há uma vamos dizer assim uma pressão muito grande para que não existam espaços desperdiçados eles costumam brincar que o metro quadrado mais caro é o metro quadrado que você não usa não interessa onde ele é então qualquer metro quadrado subutilizado ele é um vilão dentro de uma operação de infraestrutura predial e o que a gente junto com a questão de qualidade de ambiente salubridade também de ocupação de espaços esse era o nosso escritório antigo a gente tinha uma mesa e a gente conseguia dizer quais cadeiras estavam ocupadas naquele instante mas o mais interessante disso não é nem no instante mas de forma histórica para que você possa otimizar o uso de espaços de sala de reunião de posições abertas em escritórios corporativos de áreas em faculdades em instituições de ensino então essa é uma solução bem interessante que a gente desenvolveu nos últimos seis meses aqui eu trouxe algumas visualizações para vocês terem uma ideia por que a gente criou essa plataforma em hub e qual que é a ideia além de dashboard simples aqui só uma ilustração um gráfico um indicador mostrando o número o intuito é que a gente passe para visualização de informação em edifícios de forma gráfica essa é a planta baixa de uma instalação que a gente tem e aí isso já é uma questão mais de de visualização de design seja em visão escura ou clara mas o mais importante aqui é você poder selecionar ali a gente tem módulos que tratam por exemplo da qualidade do ar que tratam da ocupação dos espaços que tratam da qualidade a gente hoje já tem muito mais módulos e que você possa visualizar a informação a respeito daquele ambiente de uma forma intuitiva para que o gerenciador daquela infraestrutura possa atuar de forma precisa você consegue visualizar tanto a informação em cores quentes quanto também os dispositivos instalados e os parâmetros que eles monitoram de forma individual e é nesse nesse foco que a gente tem trabalhado hoje em viabilizar quase que como existe uma hoje vamos dizer assim a identidade de uma pessoa se define pela personalidade física dela e a personalidade virtual todos os espaços e edifícios serão da mesma forma você tem aquela identidade física com que você interage mas você tem também uma identidade virtual de onde você consegue colher muita informação e potencializar o uso desses espaços isso aqui me obrigara claro que se eu viesse aqui eles iam falar que tem uma oportunidade se vocês quiserem se vocês gostarem do nosso trabalho quiserem dar uma olhada a gente fica incubado aqui no Cietec então a gente tem um monte de aluno que estuda aqui na Poli também e vem trabalhando com a gente hoje a gente está como vocês podem ver teve um longo trabalho de desenvolvimento de sistemas embarcados de dispositivos de sensoreamento protocolo de comunicação estruturação de base de dados já são aí três anos de trabalho hoje a gente tem uma plataforma rodando com muitas instalações colhendo dados e já está num momento em que a gente tem uma base muito bem estruturada e a gente precisa começar a extrair mais valor dos dados que a gente tem espero que não tenha demorado muito só queria mostrar um pouco do que a gente conseguiu construir com alguns anos aí de trabalho a partir do que grande parte do que a gente conseguiu aprender no curso de sistemas eletrônicos já que eu e os meus dois sócios viemos aqui do curso de PSI tá bom obrigado pessoal vamos agradecer ao Arthur temos tempo para algumas perguntas quero aproveitar que o Arthur tá aí e fazer alguma pergunta também perguntas envolvendo aquilo que eu apresentei sobre a grade horária dúvidas específicas em relação você falou do tá ligado você falou sobre o módulo vermelho do pré-mestrado lá como funciona é um processo seletivo que eu imagino que sejam bem menos vagos do que os módulos normais de sei lá de eletrônica avançada por exemplo poderia explicar um pouquinho melhor como funciona então você tem a possibilidade de fazer um módulo chamado pré-mestrado corresponde a um conjunto de disciplinas esse conjunto de disciplinas são matérias de pós-graduação tá essas matérias você vai ter uma disciplina que é chamada espelho né dessa matéria de pós-graduação de tal forma que você cursa disciplina na pós-graduação e ela é contabilizada na pós e ela também é contabilizada como uma disciplina espelho dentro do módulo vermelho chamado pré-mestrado você você vai ter a sua atividade avaliada pela COC né pela COC de graduação aqui do PSI né e vai ter algumas alguns elementos a mais que você vai ter que ter que fazer né além do módulo das disciplinas você vai ter que também fazer uma disciplina de pesquisa né e essa disciplina de pesquisa faz parte do módulo né tem algumas pré-condições pra você fazer o pré-mestrado né e aí eu vou pedir pra que o Emílio me ajude em relação aos créditos necessários para você fazer o módulo de de pré-mestrado então é você em relação aos créditos que você completou tem uma certa porcentagem e isso faz parte de regra poli eu vou comentar aqui qual foi a regra geral que a poli no momento em que a EC3 foi implementada estabeleceu pro pré-mestrado seria completar todos os créditos até o ter a aprovação até o sétimo semestre é possível que isso se transforme eu estou dando uma fotografia no momento em que a figura do pré-mestrado foi criada essa era a exigência mas é possível que isso se transforme mas é algo que tem que ser decidido pra poli como um todo no meu entender tá certo eventualmente o professor Seabra que é o coordenador da COC pode ter informações um pouco mais recentes sobre esse quadro professor Vitor que é responsável pela pós-graduação eu acho que faltou explicar que não existe um número máximo de vagas pra pra fazer um pré-mestrado na verdade se todo mundo quiser dar ênfase de sistemas eletrônicos quiser fazer pré-mestrado pode não tem não tem limite de vagas você mencionou processo seletivo não tem processo seletivo oficialmente oficialmente por causa de uma regra da pós da reitoria que a gente não pode modificar a pessoa que entra no pré-mestrado pra o pré-mestrado em si não há processo seletivo você satisfazendo as condições lá não pode ter um certo número de dependências você pode fazer não tem problema nenhum terminando o quinto ano pra entrar no processo na pós efetivamente aí você precisa fazer o processo seletivo da pós-graduação a USP não permite que a gente a gente gostaria de fazer isso mas a USP não permite que a gente isente o aluno que fez o pré-mestrado do processo seletivo tem que fazer de qualquer jeito tem uma outra curiosidade é que se você fizer o pré-mestrado você tem que fazer cinco disciplinas e não seis são cinco de pós valendo seis de graduação o ingresso é tranquilo o ingresso é tranquilo aluno daqui só não passa no ingresso da pós se não quiser pessoal mas temos tempo para duas mais duas perguntinhas duas perguntas mais alguma questão então pessoal então pessoal então vamos deixar aberto para vocês conversarem com os professores que nós enumeramos cada um responsável por uma das comissões do PSI e aí eu acho que a conversa tem que ser bastante intensa com a comissão de graduação professor Seabra que é o coordenador da COC e o professor Emílio que é o vice-coordenador outras questões pode mandar e-mail para os dois